Oi, tudo bem com você? Se você gosta desse tipo de vídeo de signos, eu já peço pra deixar seu comentário. Com 12 comentários e 25 curtidas, eu farei outro vídeo de primeiro encontro de signos. Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo. Tudo bem com você? Ah, eu já cheguei mais cedo porque eu tava super ansiosa pra te ver. E eu gostei muito desse ambiente que você escolheu, eu coloquei no Google Maps e já encontrei. Nem quis esperar você pra me buscar, nem nada, tipo, não precisa, não gosto de incomodar, tá bom? Eu gostei muito de tudo aqui, sabe? Eu achei a luz muito confortável e é verde, minha cor preferida. Obrigada, tá bom? Eu adoro que você pensou em tudo. Ah, você é dono desse restaurante? Não acredito. Ah, não é restaurante, não é desculpa. É um café, mas é que é tudo tão fofinho, tão chitadinho. É que eu já tô imaginando que você é dono de um restaurante porque eu como muito. Claro. Eu adorei então aqui, muito obrigada. Foi muito bom saber, por isso que eu vi você saindo de lá. Aí eu até pensei, nossa, será que ele conhece alguém da cozinha? Aí eu fiquei tipo assim, nossa, né? Tipo, se for alguém, assim, especial, eu já gostaria de saber. Porque aí a gente sabe, se você tiver alguém, eu já gosto de saber, entendeu? Não porque acontece essas surpresas, né? Às vezes a gente sai com o cara e tipo, do nada, pronto, alguém. É. Eu gostei muito de estar aqui. Eu adorei tudo. E é que bom que você tem uma cafeteria. É muito legal. Nossa, tava um calor lá na rua e aqui tá tão fresquinho. Gostei tanto. Ai, eu como como um touro. Só não como nada de animais, tá? Não como. Ai, tem que ter alguma coisa vegana pra mim. Ah, você vai preparar? Que povo foi pedindo uma cozinha? Ai, eu amei que você vai fazer isso por mim. Eu adoro que as pessoas se esforcem por mim. Obrigada. Oi. Você é a tua conhecida de muito tempo, assim. Pareceu que você se conhece há muito tempo. Ah, entendi. Ah, tá. Você tem alguém, assim, porque eu vi como que vocês se olharam e gostaria de conhecer sobre ela e tipo, sobre as pessoas da sua vida. Ah, claro que você tem alguém, né? Todos nós temos alguém nas nossas vidas, mas eu digo, alguém especial, sabe? Algum relacionamento que você terminou recentemente. Eu não gostaria de ficar no meio de nada disso. Porque, assim, eu quero namorar, sabe? Eu quero que uma pessoa, assim, que goste realmente de mim e que me veja, sabe? Que faça o café da manhã, sabe? Que goste mesmo de estar comigo. Eu não gosto... Nossa, eu gostei do seu cabelo. Tá bonito aqui. Desculpa colocar a mão que eu vou estragar, né? Eu gosto, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Gente que me cuida bastante. Eu não gosto de enrolação. Desculpa ser tão direta. Eu não sei. Essa sua amiga. Ah, legal. Mas ela... Vocês, assim, são bem próximos, né? Entendi. Entendi. Vocês se conhecem desde a infância. Por isso, essa conexão toda. Doutoraria ser amiga dela. Chama ela pra gente no próximo encontro. É claro, né? Se você quiser ter próximo encontro. Mas se a gente não quiser, por que a gente tá fazendo aqui, né? Eu acredito que não faz sentido nenhum. Se a gente não quer ter próximo encontro, por que estamos aqui? Entendeu? Nossa, meu braço estralou. Incrível, né? Engraçado o nosso corpo. Eu sou arquiteta. Eu tenho aquele projeto de prédio que você viu ali super grande. Então, eu que vou fazer parte do projeto. Eu vou fazer parte do projeto, sim. Sim, é um projeto bem grande. Tem diversas... Diversas coisas que eu preciso organizar lá. E eu tô demandando muito tempo ali. Então, hoje foi um dia que eu consegui mesmo pra estar com você. E eu tirei, tipo, vários compromissos da minha agenda. Porque eu sou assim, sabe? Quando eu quero uma coisa, aí eu vou e faço acontecer. Não tem nada que impede. Então, assim, eu não aceito desculpas. Porque eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás e vai acontecer. Uma vez eu tinha um relacionamento e a pessoa, a gente já era namorada, tudo mais. A gente já saiu sem conversas, né? Poxa, claro que a gente já tinha algo sério. E aí, essa pessoa saiu por dois dias e depois apareceu falando que tinha ido viajar. E não tinha dado tempo de me avisar. E eu fiquei dois dias esperando pela pessoa, sabe? Sofrendo ali, chorando. Não sei se ela tava com alguém. Aí, tipo, não, já não quis mais comigo uma vez. Ou tá comigo, ou não tá comigo. Aí eu sou bem intensa. Bem intensa mesmo. Ai, vou me pedir alguma coisa. Eu quero... Ah, você foi lá pedir um prato pra mim? Ah, verdade. Nossa, tô com uma fome. Nossa, eu tô com uma fome. Eu tô com uma fome. Se você precisar que eu te... Que eu pague a minha comigo, tá? Eu não vou achar ruim, tá? Não tem problema nenhum. Porque eu sei quanto que gasta, né? O restaurante. Pro dinheiro pra mim não é problema, não. Se precisar, tá? Ai, imagina, você é muito gentil. Ai, eu tô com uma bexixi fofa. Ai, me dá um sono essas horas. Nossa, quando eu tô trabalhando, eu tomo muito café. Mas chega essas horas, eu sinto muito sono. Ai, eu sou um pouco assim, parece preguiçosa. Mas, tipo, quando eu tenho que batalhar, eu vou mesmo, sabe? É. Ah, entendi. Claro. Entendo. Você não... Não tá um pouco confuso o que você quer. E acho que eu tô indo muito direto ao ponto. Entendi. Não quer me magoar. Entendo. Mas, assim... Você tá com projetos, é isso, aqui no restaurante e acha que não vai dar conta. E tem, eu tô. Entendi. Você tá com projetos aqui no restaurante e acha que não vai dar conta de ter um relacionamento sério, é isso? Você tá com projetos aqui no restaurante e acha que não vai dar conta de ter um relacionamento sério, é isso? Entendi. Ah, não é nada disso. Ai, tá bom, que ótimo. Você só tá dizendo que... Tá corrido os dias, né? Assim como eu tô te dizendo. Entendi. Você só tá dizendo que os dias estão corridos, né? É isso. Ah, entendi. Então, você não tá dizendo que... Não quer um relacionamento sério. Você tá dizendo que só tá corrido os dias, assim como eu tô dizendo. Ah, entendi. Ai, eu tô fazendo carinho na sua mão já há um tempão. Desculpa. Eu tenho essa mania de tocar as pessoas. Nossa, tá assim. Claro, o prazer foi meu te conhecer. A gente já tá saindo já há um tempo. Na verdade, assim, a gente se fala há um tempo, mas a gente já é super próximo, né, querido? Claro, a gente tá ficando junto, ó. A gente é super, super um do outro. A gente é super, super um do outro já. Ai, eu já conheço todos. Sobre ele. A gente é muito parceiro. Entendi. Ai, foi prazer conhecer a amiga dele. Ele me contou sobre você. Eu te conheço já, bem. Já somos tudo família aqui. Não é? Claro, tô toda licença pra você. Tchau. Ai, gostei dela. Ela super conversou comigo. Adoro isso. Ai, ai, ai. Cadê a comida? Que fome. Nossa, eu tenho muita fome. Ai, vamos. Vamos deitar um pouquinho. O que você acha? Ai, eu gosto de assistir filme. Adoro assistir filme. Adoro. Gosto de assistir filme, assim, sabe? Filme histórico, essas coisas, assim. Não, 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 não. Não de história, histórico, sabe? Ai, eu gosto de ir pro meio do mato. Ai, eu gosto. Eu tenho atitude, entendeu? Eu vou na frente. Eu faço acontecer. Então, tipo, estabilidade, entendeu? Eu gosto de estabilidade. Então, assim, gostaria de morar lá. Mas eu também gosto de estar vindo pra cá. A gente pode fazer isso. Sério, demais. Eu gosto de partura, sabe? Gosto de bastante coisa, assim. Bastante terreno. Não gosto de me sentir presa, fechada ali num lugarzinho. Não, 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 não. Mas também gosto de estabilidade, família, sabe? Eu sou disso. Adoro ir numa livraria. Fico horas na livraria. Horas. Escutando contos de fadas, assim, brilhantes. Adoro tudo isso. E você me conta um pouco mais. E você me conta um pouco mais sobre você. Entendo. Só serviço mesmo. Só aqui o restaurante. Você ganhou uma estrela Michelin. Aqui todo. Eu não sei o jeito que fala, mas hoje em tudo eu sei o que significa. Você vai pra França. Tendo. Vai ficar quanto tempo lá? Vai complicar um pouco, né? Essa relação aqui. Porque, assim, a gente já se conhece mó tempão, mas... Eu não confio. Eu não confio. Esse negócio de você falar pra mim que vai viajar. Moço. Não vai rolar, hein? Claro, você quer a gente juntos. Claro, eu tô aqui pra te ouvir o que você pode fazer pra melhorar essa situação. Porque a distância me incomoda muito. Não, não rola de dança. Não rola de dança. Não rola de jeito nenhum. É uma pena, mas não vai rolar. Tipo assim, eu vou ficar mó triste. Mas se você falar pra mim que a gente vai ficar longe... Ah, não vai. Não, deu certo. Não, porque eu tenho uma correria aqui. Eu tô com um projeto. Eu não vou deixar meu projeto. Ah, não vou deixar meu projeto por causa de homem. Não vou de jeito nenhum. Ai, moço. Eu acho que vou embora antes da comida chegar. Tô assustada. Tá, você vai repensar sobre isso e ainda tem um ano. Ai, tá bom. Claro, a gente pode se conhecer dentro de um ano. Mas assim, eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho, entendeu? Que, tipo... Se daqui a um mês você vai falar pra mim que... Não, é verdade. Daqui a um ano já acabou meu projeto. Acho que vai ser até interessante viajar pra França. Dinheiro não é problema. Não é problema nenhum. Ai, gente, claro. A gente pode ver como vai estar nosso relacionamento. Ai, eu já quero buscar as alianças. Adorei falar com você. Adorei ter aqui. Claro, vamos comer agora. Ai, quero comer muito. Esse é a barriga. Adoro. Tá bom, vamos comer. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado.